Mas eu arrependi, mas eu adoro vocês. Obrigada, me ajuda a chegar no final. Mamãe quer ganhar esse prêmio, Gabriel? Por você! Vamos você, tia Zinho, que eu já... Chegando com notícias sobre a Fazenda 15. Atenção, a grande final da Fazenda 15 chegou, meu povo. Esse é o momento, hein? E nós temos quem nessa final? Temos Márcia Fu retornando pra sede com todo o seu glamour, pedindo ali o seu voto. E ela falou, olha, eu sempre cheguei nas finais que eu participei e agora não seria diferente. E aí ela falou, eu peço aí desculpas pelas atitudes que eu errei, mas eu sei que o público entendeu e eu tô aqui. Olha aí o momento da Márcia Fu, abração da Jaqueline. Olha só, a WL também chegou na final. E o André, e aí são os quatro finalistas comemorando pra caramba o retorno e a saída aí de WL e Lili. Mas vamos dar uma olhada aqui como foi que a Márcia Fu entrou na casa. Olha só. Olha aí a Márcia Fu sendo recebida logo de cara pelo André e pela Jaqueline. Foram os primeiros a correr e abraçar ela ali. WL ficou muito triste porque os dois amigos dele saíram, óbvio, mas não tinha o que fazer. Não dava pra manter os crias todos na casa ali no final da Fazenda 15, tendo Márcia Fu, Jaqueline e André pra competir, não é verdade? E olha só, gente, nós temos aí a porcentagem dos crias, hein? É recorde de vergonha porque, senhora dona Lili, Brasil, olha só. A Lili, ela saiu, ela foi-se embora com 0,78%. Ela teve menos porcentagem aí até mesmo do que o próprio Dinho Alves naquela fazenda e o Tomzão ficou com 2,15%. É, Brasil, 2,15% pro Tomzão, 0,78% pra Lili, é o que tem pra hoje, mas enquanto uns choram, outros comemoram o final da Fazenda 15, reta final, deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo.